Maringá, nas nossas mãos, imprimiu um novo conceito para a cidade. Somos a melhor cidade do Brasil em qualidade de vida. Nós melhoramos todos os índices de IDH do nosso município e alguns melhoraram muito. Isso tudo fez com que a cidade chegasse ao patamar de melhor cidade do Brasil.